Olá e comercizeiros, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma devolução parcial no Mercado Livre. Sempre teve essa função no Mercado Livre, mas um tempo atrás eles tiraram essa função. Essa função ajuda a gente muito no dia a dia para resolver alguns problemas e finalmente eles retornaram. Já tem até um tempo, mais ou menos um mês que retornou essa função, mas eu estava esperando cair uma devolução para que eu pudesse mostrar para vocês e não caía. Enfim, agora caiu, finalmente. Não sei se isso é bom ou ruim. É ruim porque eu tenho que devolver, mas é bom porque eu consegui fazer o vídeo para vocês. Então nós vamos descer para o computador e eu vou mostrar para vocês bem rapidamente como fazer uma devolução parcial dentro do Mercado Livre. E é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinhetinha e bora para o conteúdo desse vídeo. Então, pessoal, eu estou aqui com uma reclamação aberta a resolver. O que aconteceu aqui, galera? O cliente comprou dois paquímetros, duas unidades, e nós enviamos somente uma. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A gente não está usando aqui o checkout. Até que a gente está com muito, muito pouco erro de envio. Tanto porque, igual eu falei, tem um mês mais ou menos que saiu esse recurso. Eu não consegui fazer o vídeo porque eu sempre gosto de fazer o vídeo não só informativo, mas mostrar na prática para vocês como fazer. Enfim, agora tivemos esse erro e realmente só mandamos um. E precisamos devolver a metade do valor para o cliente. Estava muito complicado resolver esse tipo de questão no Mercado Livre. A gente vende vários produtos aqui com vários kits. A gente vende muito produto com carrinho. O cliente cria o carrinho, compra vários produtos. E, às vezes, um produto pequenininho, baratinho, dá problema. E era uma dificuldade resolver. Agora, finalmente, eles voltaram com esse recurso aí. É diferente. Antes era diferente, mas tem o recurso de novo. E agora a gente consegue resolver isso. Vamos lá. Vamos sem enroleiro voltar aqui. Então, beleza. Vamos entrar aqui. Vamos vir aqui na reclamação. Atender reclamação. Aí está aqui. Comprei dois paquinhos. Só veio uma. Acabei de retirar o produto da agência do Mercado Livre. Só veio uma unidade. E aí você pode reembolsar o dinheiro. Está vendo que está aqui novo? Por quê? Porque dentro do novo, agora ele vai te dar a opção de você devolver só uma parte do pagamento. E aqui eu ofereceria a devolução. Ele teria que me devolver o produto para que eu pudesse devolver o dinheiro para ele. Então, nós vamos aqui em reembolsar dinheiro. E agora ele te dá essa opção aqui. Eu posso reembolsar uma parte só. Está vendo? E eu vou reembolsar 50%, que é metade do valor que ele pagou. E aí está aqui. Você seleciona o tipo de reembolso. A reclamação será encerrada. E só é possível oferecer uma vez. Você tem que chegar a uma conta com o comprador. E se ele aceitar, a reclamação será encerrada. Então, eu vou propor para ele aqui o reembolso parcial de 50%. Vou vir em continuar. Você vai oferecer para tal o que equivale ao reembolso. Vou ter que tirar o nome da pessoa aqui de 50%. Quando a reclamação for encerrada, deixará de efetuar a sua reputação. Se o comprador aceitá-lo, poderá ficar com o produto. Nesse caso aqui, ele não ficou com o produto. Se ele recusar, ele poderá iniciar a devolução de todos os produtos. E você não poderá oferecer outro reembolso parcial. Então, isso aqui é importante. Eu vou dar a oferta para ele. Se ele não aceitar, ele devolve o paquímetro que ele comprou. E o Mercado Livre vai fazer o reembolso integral para ele. Vamos enviar a oferta. Eu vou escrever aqui para ele. Peço desculpas pelo nosso erro. Enviei uma proposta de devolução de metade do valor pago. Desculpas aqui está errado. Beleza? Então, eu informei para ele aqui. E vamos ver o que vai dar. Ou ele aceita a minha devolução parcial. Ou ele devolve tudo. E o Mercado Pago devolve o dinheiro para ele. Mercado Livre. Beleza, galera? Vídeo rápido só para explicar essa função mesmo. Se gostaram, dá o joinha. Se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Oss! 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 Oss!